Não entendi nada. Alguém pode me explicar o que aconteceu aí, velho. Garagem bonita. Mecânico. Ó. Doideiro, né, mano? Do nada, mano. Pareceu isso aí. Esquisito. E ó, eu chegando todo estiloso, velho. Chefe é chefe, né, pai? Ó. Ah, moleque. Chefe é chefe, né, pai? Como é que eu cheguei todo pá, né? Todo... Todo bonitão, né? Ah lá, filhão. Assim, eu fui o melhor cara que chegou mais arrumado em Los Santos. Entendeu? Eu fui o cara mais estiloso que chegou no GTA, mano. Pode ter certeza. Isso é ao vivo. Ó lá, ó. Já cheguei todo pá, né, ó. Ó lá, mano. Chora. Chora nos maques, filho. Ó lá. Mano, eu já inicio estiloso, mano. Ó lá, ó. Minha tatuagem da sereia, mano. Ó lá. Porra, eu sou galáctico, mano. Não me leva a mal, eu sou galáctico, mano. Tá beleza, parceiro. Deixa com medo que a parada vai ferver. Olha o meu brinco de caveira, mano. Será que significa isso, essa caveira no brinco? Chegar perto de mim, se ele der, vai levar mó... Vai morrer. Ó, como é que eu tô, filho? Agora me diz, quem já chegou em Los Santos assim, velho? Nesse estilo. Ó lá, filhão. O mais bonito do GTA, filhão. É o mais bonito do GTA, filhão. Não me leva a mal. Tá lá, eu já cheguei no estilo já. Mano, eu sou mito, velho. Olha aí. Eu já cheguei mitando, mano. Nem quando eu quero mitar. Quando eu não quero mitar, eu vou mitando, mano. Olha lá, velho. Mano, essa cena vai ficar gravada aqui, velho. Ah! Eu chegando no GTA. Nunca vi ninguém chegar assim, mano. Com esse estilo todo. Cara, que bacana, velho. Sim, garoto. Esse é o lugar aqui. Eu vou postar um pouco aqui, rapidinho, enquanto eu faço essa call. Caraca, você é louco, velho. Ah lá, filhão. Ih, caramba. Doideira, né, mano? Aí, o jogo bugou, mano. Na moral. Muito engraçado. Nossa, o jogo bugou mesmo, velho. Olha aí. Bugou mesmo o jogo, velho. Deixa eu desconectar aqui. Mano, tirei onda, velho. Tirei onda. Tirei onda, filho. Eu vou fechar a live aqui, beleza? Depois a gente brinca mais, mano. Mas tirei muita onda, né, velho. Isso é louco, filhão. E aí, por favor. E aí, eu vou fechar.